Olá Guarabira, hoje entregamos mais 32 diplomas aqui, Instituto Alpargatas, Senai, essa equipe maravilhosa que desde o início do ano está aqui em Guarabira capacitando as pessoas, capacitando nossos jovens para o mercado de trabalho e isso é importantíssimo. Vamos terminar o ano com mais de 600 pessoas capacitadas pelos cursos do Senai, os diversos cursos. Eu já trabalhei com essa parte, só não tenho curso, perdi também a oportunidade de atuar na área de encanador porque não tinha curso. Aí surgiu essa oportunidade aqui e agora vou correr atrás de uma oportunidade de emprego para trabalhar. É uma oportunidade boa para hoje quem está desempregado, conseguir mais trabalho e ficar mais capacitado. Gostei muito porque tem muitas coisas que eu não sabia, eu aprendi corretamente. Fazendo isso foi um excelente trabalho para mim porque hoje, como eu estou como pedreiro, eu estou mais qualificado para o mercado de trabalho. Agradecendo aí mais uma vez a Prefeitura, a Alpargata e o Senai. E tenho certeza que com esse certificado aqui, que as portas de emprego vão se abrir para mim. A gente vai continuar fazendo isso, vamos continuar trabalhando, caminhando para frente, porque em Guarabira, essa cidade maravilhosa, o trabalho não para e não vai parar. Legenda Adriana Zanotto